oi oi pessoal mais um vídeo eu sou Igor Silva tudo bem com vocês e o nosso tema de hoje é como ele está ele ou ela está depois do nosso afastamento pessoal vamos descobrir como essa pessoa está depois do afastamento de vocês? E vamos ver se vai ter volta também. Vamos completar isso aí. Como ele ou ela está depois do afastamento, e vamos ver se vai ter volta, tá, pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai voltar para a sua vida, tá? Será que esse afastamento vai acabar? Mentaliza a pessoa, por favor, traz a energia dela para cá, e vamos descobrir juntinhos aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Quero mandar um abraço para todo mundo, que participou da promoção. A promoção teve uma ganhadora, está aí, eu postei o número dela, parte do número dela, não postei tudo, lógico. E já teve uma ganhadora, ela fez tudo bonitinho, gratidão. Logo, logo estarei marcando as consultas, a consulta dela, tá bom? E semana que vem vai ter mais promoção. Por isso que é importante você estar ligado no canal Enigma do Oriente, porque aqui, ó, você sempre vai ganhar. Então, participe, contribua compartilhando vídeo, entendeu? Manda vídeo para aquela sua amiga que está precisando, para aquele seu amigo que está precisando. Por quê? Quando a gente ajuda o próximo, pessoal, a gente ganha também. Entendeu? Simples. E o nosso tema de hoje, vou repetir para vocês. Como ele ou ela está depois do nosso afastamento. E esse afastamento vai acabar? Será, gente, que vai acabar? Será que essa pessoa vai voltar para a sua vida? Mentaliza aí, tá? Quero que vocês, por gentileza, coloquem no comentário o que vocês estão achando do canal. Se está legal, entendeu? À medida que o canal vai crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? É uma troca onde vocês contribuem com o canal e automaticamente o canal retribui a vocês tudo de bom que vocês estão fazendo para o crescimento do canal, tá bom? Eu sou o Igor Silva e vamos dar início. Montinho 1, Santa Bárbara, minha mãe e a sã. Montinho 2, Santa Catarina. Montinho 3, meu pai algum. Montinho 4, pai Xangô. Montinho 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Montinho 3 e montinho 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. É uma amizade antiga, é uma amizade nova, não importa. É uma pessoa que você nunca teve nada. E o tema é como ele ou ela está depois desse afastamento. E vamos ver se vai ter volta, tá bom, pessoal? Para quem escolheu o montinho número 1, montinho da minha mãe e a sã, Santa Bárbara, vamos descobrir como essa pessoa está após o seu afastamento. Vocês se afastaram, deram tempo, houve um rompimento. E agora nós vamos saber como essa pessoa está e se vai se reaproximar, né? Você vai voltar para os seus caminhos. Lembrando que há uma tiragem com várias energias. Então, se não combinar com a sua energia, passe para outro montinho ou faça uma consulta particular, tá bom? Ou participe da promoção, que é atendendo pedidos. Vou deixar mais uma semana aí. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Preço que qualquer pessoa pode pagar. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa tiragem. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá, pessoal? Em especialidade na área amorosa. Tem muita gente pedindo os relatos, né? Vou começar a botar os relatos de alguns clientes aí também, o Ald, né? Claro, preservando sempre a identidade de quem fez os trabalhos, tá? Mas eu vou começar a postar para vocês verem. Para dividir um pouco do sucesso com vocês. Eita, as cartas caíram aqui, pessoal. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. É... Vamos dar continuidade. Desculpa aí, as cartas caíram. É sinal que hoje vai ter recado bom para todo mundo aí, hein? É, o universo quer falar. Recadinho dos anjos caíram. Vamos ver aqui no montinho número 1. Como essa pessoa está após esse afastamento. Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dela para cá, por favor, tá? Mentaliza esse ser humano aí que você tem sentimentos por ele. E vamos dar início aqui. Para você que escolheu o montinho número 1, o montinho da nossa querida Santa Bárbara. Como essa pessoa está após esse afastamento, pessoal? Gente, você que escolheu o montinho número 1, essa pessoa está carregando o mundo nas costas. Está com uma energia horrível, entendeu? Essa pessoa está com arrependimento, está triste, não está bem, tá? É uma pessoa que eu vejo aqui que ela tem muito apego a você ainda, mas é uma pessoa que falta maturidade para ela, né, gente? Essa pessoa se encontra com um ponto de vista diferente, não está bem, tá? Vejam aqui que essa pessoa, ela é uma pessoa que nesse exato momento, é uma pessoa que ela se encontra da seguinte maneira. Ela se encontra querendo te mandar algum tipo de mensagem, querendo falar para você que quer uma reconciliação. Essa pessoa está desejando se reaproximar de você, tá? É uma pessoa que ela não perdeu o fogo nem a paixão por você, tá? E ela está com mais compreensão da necessidade que ela tem que você permaneça na vida dela. Eu vejo essa pessoa aqui hoje buscando um equilíbrio na vida dela, aonde ela fique, aonde ela vem, como eu posso falar, equilibrando as coisas, querendo uma segunda chance. Hoje ela sabe, hoje ela sabe, ela tem a total consciência que você tem uma importância na vida dela, ela sabe que errou com você, tá? Para algumas pessoas aqui se trata de um relacionamento kármico também, tem sim uma ligação entre vocês forte, não tem como negar isso, você sabe disso melhor que eu. E é por isso que você não consegue também esquecer essa pessoa, tá? Essa pessoa, vejo aqui que está muito forte nos seus pensamentos por isso. É uma pessoa que você tem um apego e tem uma ligação também forte de outras vidas, tá? Eu vejo que essa pessoa tem um desejo imenso por você, quer se comunicar com você, por mais que não pareça, essa pessoa sente a sua falta e ela quer renovar as coisas entre vocês. Essa pessoa, você deve estar pensando muito nela porque ela está pensando muito em você e com isso ela atrai o seu pensamento, tá? O desejo dessa pessoa em relação a você é de sentar e conversar para tentar resolver esses negócios. Ou seja, aqui, esse afastamento mexeu muito com o psicológico dessa pessoa, aonde ela caiu na real, aonde ela está descobrindo o que ela quer de verdade para a vida dela e o que ela quer tem a ver com uma reconciliação com você. A carta da torre fala de destruição, né? Realmente vocês romperam do nada, aconteceu alguma coisa aí que abalou vocês. Mas também a carta da torre fala de uma grande transformação, né? Quer dizer, um novo ciclo que vai começar aí, tá? E eu vejo que essa pessoa volta para os seus caminhos, mas volta diferente. Claro que voltar, ela volta. Mas é você que vai permitir que ela volte ou não. Eu vejo ela querendo reconstruir uma história com você, tá? De uma forma diferente. Ela vem querendo uma mudança, ela vem querendo fazer as coisas diferentes para poder se instar com você. Por quê? Essa pessoa tem amor por você, tem desejo e quer realmente um elo com você. descobriu que o amor que ela sente realmente é mais forte do que ela imagina. Ela está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você novamente. Ela vai se dedicar, ela vai trabalhar para superar os obstáculos que estão separando vocês no momento, tá? E por isso que ela está buscando um equilíbrio para poder voltar para os seus caminhos. Essa pessoa aqui tem muito medo que você arrume alguém, tá? E essa pessoa aqui, ela vai se comunicar com você ela vai se movimentar, ela tem ciúme de você ela te vigia, ela procura saber de você de uma certa forma aí você vai falar como algumas pessoas falam para mim mas eu estou bloqueada, gente. Não importa, para vigiar é a coisa mais fácil do mundo você vigiar uma pessoa, tá? E esse ser humano aqui te vigia porque ele tem amor por você é uma pessoa que oculta isso, né? Mas é uma pessoa insegura e tem muito medo de te perder, tá bom, gente? Essa pessoa tem sentimentos muito fortes por você e está pensando demais em você. Para a maioria das pessoas aqui que pensaram nessa pessoa que você já teve alguma coisa com ela que o Montinho 1 é para quem teve alguma coisa com essa pessoa essa pessoa pensa tanto em você que ela chega a sugar você. Muitas vezes do nada você pensa nessa pessoa. Qual o recado do universo em relação a essa pessoa? Dê uma chance ao seu relacionamento trabalhe em sua parceria. O universo fala para você trabalhar nessa situação se você quiser essa pessoa de verdade você vai ter. E aqui pede para você ainda conversar de coração para coração para vocês colocarem tudo num prato limpo onde vocês possam se for voltar, fazer um acordo para ver a melhor maneira de vocês levar essa relação para frente. E o universo fala que essa situação envolve um relacionamento sério um casamento, um noivado, morar junto. O universo é maravilhoso, pessoal. O universo responde sim. Epa, re, minha mãe é sã. Salve, Santa Bárbara. Lembrando, se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp está sempre na descrição do vídeo mas o número é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Participe da promoção, pessoal. Não deixa de participar não, tá? Quero mandar um beijo para todo mundo de Portugal todo mundo da Alemanha todo mundo da Suécia Suíça Estocolmo Bárbara Um beijo, Bárbara Quero mandar um para a Queiza lá de São Paulo Quero mandar um para o Rafael meu grande mestre, Rafael lá do Presidente Prudente É, Rafael Rafael joga buzo, gente maravilhoso Ah, lembrando jogamos buzo, estarô e baralho cigano também, tá, pessoal? E quero mandar um alô para a menina que ganhou a promoção que eu não sei o nome dela ainda que ela falou comigo meia-noite vê se pode isso, gente meia-noite e um para ser mais exato E vamos continuando, pessoal vamos para a opção número dois a opção da Santa Catarina é uma opção para quem já teve alguma coisa com essa pessoa e nós vamos descobrir como está ele ou ela após esse afastamento, gente vocês se afastaram vamos descobrir como está ele ou ela em relação a você, tá bom? mentaliza a pessoa, por favor mentaliza esse ser humano traz a energia desse ser humano para cá Somos do canal Enigma do Oriente eu me chamo Igor Silva Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo já está seguindo o Instagram, pessoal? vai lá tarô, Enigma do Oriente não, Instagram, Enigma do Oriente vai lá segue o nosso Instagram segue a nossa página no Facebook vale a pena, hein? tem promoções lá também recado do universo para quem escolheu a opção número dois Santa Catarina qual o recado do universo? o universo é maravilhoso nesse exato momento eu quero desejar que o universo traga para você todas as possibilidades para você realizar todos os seus sonhos inclusive que você consiga tirar qualquer crença limitante da sua vida que você consiga ser mais positivo ou positiva e que os seus caminhos estejam abertos é que eu peço sinceramente para todo o povo cigano junto com o universo que traga isso para você tá bom? bom, saíram duas cartas vamos botar assim para você, meu amigo minha amiga que escolheu a opção dois você já teve alguma coisa com essa pessoa já teve uma história e você quer saber como essa pessoa está após o afastamento e se esse afastamento vai acabar digo eu a você consulente querido que vai compartilhar esse vídeo essa pessoa tem muito tesão muito desejo em você é uma pessoa que tem muita convicção e está tendo coragem tá? para poder tomar algum tipo de impulso por que ela vai tomar um impulso? porque ela está reavaliando a vida dela sem você e está sentindo uma falta tremenda e com isso a visão dela está mudando e ela quer um renascimento com você essa pessoa eu vejo ela com objetividade para fazer uma reaproximação de você meu consulente querido porque isso aqui se trata para algumas pessoas de um relacionamento de outras vidas alguma coisa kármica que essa carta vem nos dizer essa pessoa é uma pessoa que o crescimento do que ela sente por você aumenta cada vez mais é uma pessoa que tem uma abundância de sentimentos por você te acha uma pessoa sensual maravilhosa uma pessoa que ela quer estar do lado novamente essa pessoa descobriu que tem um amor por você maior do que ela imaginava tá? e essa pessoa está com total capacidade e querendo muito vivenciar esse amor ao seu lado porque você tem tudo que essa pessoa gosta todas as qualidades essa pessoa aqui tem muito desejo por você é uma pessoa muito apaixonada e ela quer vivenciar as alegrias que vocês já tiveram juntos tá bom gente eu vejo essa pessoa muito otimista em ter sucesso nessa reconciliação com você é uma pessoa que ela quer dessa vez trazer uma segurança uma estabilidade maior para você ela quer uma harmonia com você ou seja essa pessoa quer vivenciar uma felicidade com você e quer fazer as coisas diferentes da forma que ela já fez com você antes tá bom é uma pessoa que está querendo saber tudo de você ela está querendo te mandar notícias e saber a notícia de você ela está com mais paciência porque o sonho dela é reatar entendeu esse relacionamento e a intuição dessa pessoa diz muito isso a ela que ela vai conseguir sim ser de novo uma pessoa que vai ter felicidade de ter você ao lado dela embora não pareça essa pessoa tem amor por você e ela está contando as horas para voltar para a sua vida muitas pessoas aqui vão conseguir retornar a esse amor nem todo mundo porque a tiragem não é para todo mundo não tem como combinar com todo mundo por isso que eu falo para você fazer uma consulta com a sua energia tá bom e eu posso falar também que essa pessoa aqui entende que o momento favorável para vocês estarem juntos está chegando vai ser o momento onde ela vai alcançar o objetivo dela que é colher esse amor novamente ter felicidade e êxito ao seu lado tá gente essa pessoa esse afastamento vai acabar sim é uma pessoa que vai se reaproximar ouvindo a voz da intuição e o amor que ela sente por você é uma pessoa que quando ela tiver a chance ela vai fazer tudo diferente eu vejo vitórias para que essa pessoa volte ao seu caminho e vocês tenham notícia favorável desse relacionamento com esse ser amado muito boa essa opção número 2 parabéns qual o recado do universo para você essa situação envolve um amor verdadeiro este romance é o romance de uma vida você ama essa pessoa também você tem sentimentos e aqui fala para você se libertar é hora de você tomar o controle da sua vida não deixa ninguém influenciar você sobre a sua vida amorosa você que sabe o que é melhor para você não deixa amigo família ninguém tem o direito ninguém vai saber o que é melhor para você só você sabe o que você quer viver o que você viveu e se vale a pena só você sabe o que você está sentindo no seu coração e aqui fala que sua vida amorosa está sendo influenciada pela espiritualidade gente você que está pedindo as coisas da espiritualidade a espiritualidade está te ouvindo salve Santa Catarina é assim que essa pessoa está em relação a você está bem explicadinho pessoal lembrando a vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas isso por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário tá bom somos do canal Enigma do Oriente meu nome é Igor Silva de Niterói para o mundo tá bom Niterói pequeno Rio de Janeiro e vamos lá pessoal jogamos buzos, tarô e também baralho cigano pessoal vamos na opção três a opção do meu querido pai Ogum para quem nunca teve nada com essa pessoa entendeu e você quer saber como essa pessoa está após o afastamento essa opção também é a minha haha eu também escolho a minha opção pessoal opção três é a opção de pai Ogum como essa pessoa está após o afastamento e se esse afastamento vai acabar você só tem que mentalizar a pessoa trazer a energia desse ser amado para cá para que possamos juntos fazer a nossa leitura e descobrir como essa pessoa está em relação a você né gente em relação a esse afastamento aí tá bom se você gostou deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal entendeu muito obrigado pelos seus comentários e quando eu bater uma meta que eu estipulei aqui vai começar as lives no canal tá bom quando chegar a 500 comentários vai começar a live no canal pessoal do número 3 do meu querido pai Ogum Ogumê meu pai como essa pessoa está após o seu afastamento pessoal mentaliza essa pessoa mentaliza esse ser humano essa pessoa que você gosta gente lembrando que essa é a minha opção eu também escolhi essa opção traz energia dessa pessoa para cá somos do canal Enigma do Oriente eu sou o Igor Silva gratidão total a vocês que fazem dos nossos dias sempre um dia melhor né pessoal você já agradeceu o dia de hoje? não né agradeça gente agradeça para que você possa atrair o melhor do dia para você o melhor do universo o melhor da espiritualidade quando você agradece as coisas acontecem você não tem noção bom opção número 3 a opção do meu querido pai Ogum como esse ser amado está após o afastamento de vocês pessoal essa pessoa aqui é uma pessoa muito intensa né pessoal é uma pessoa que age assim muito por impulso tá e essa pessoa está freando é uma pessoa que está realmente querendo trazer uma transformação esse rompimento mexeu demais com essa pessoa essa pessoa ficou sim muito muito mal com essa ruptura de vocês e essa pessoa agora ela está tentando trazer uma transformação para a vida dela ela está buscando uma paciência ela está buscando sabedoria ela está querendo sim valorizar as coisas certas na vida dela está sofrendo bastante mas com isso ela está se conhecendo melhor ela está fazendo uma reflexão da vida dela e está se pegando algum tipo de crença e isso está ajudando muito essa pessoa ela está com uma visão diferente tá por quê? porque está sofrendo porque ficou mal porque está sentindo a sua falta você realmente está deixando essa pessoa debilitada emocionalmente e eu vejo essa pessoa querendo sim acabar com esse afastamento porque está sofrendo muito essa pessoa aqui ela até demonstra está muito bem de repente você vai querer saber dessa pessoa e você procura saber dela e ela te passa uma imagem que está maravilhosamente bem mentira pessoal mentira total essa pessoa não está bem tá e ela até sim tentou sim ficar com uma outra pessoa em alguns casos aí não deu certo não conseguiu te esquecer pelo contrário sentiu mais ainda a sua falta se isolou do mundo entendeu ficou triste está triste e agora ela está buscando o controle para poder voltar para a sua vida ela vai usar toda a criatividade toda a sabedoria que ela está buscando para poder sim reconhecer o seu valor e através da espiritualidade que ela está buscando tentar voltar para a sua vida porque essa pessoa tem muito amor por você tem muito amor e à medida que o tempo passa ela fica com medo de te perder de vez tem gente aqui que até a família tinha entendeu pessoal e do nada essa pessoa saiu dos caminhos mas o mais legal é que isso não vai durar tá gente não vai durar entendeu essa pessoa que vai retornar assim esse afastamento não é um afastamento que vai ser definitivo está doendo bastante em você mas ele vai sim ele tende a terminar tá gente então você pode esperar que essa pessoa vai voltar para a sua vida de uma forma diferente mais criativa mais honesta e sabendo mais o que ela quer entendeu essa pessoa que agora ela volta para a sua vida fazendo questão de permanecer ela volta para a sua vida com mais felicidade com mais verdade e se empenhando mais na relação entendeu e levando fazendo você aproveitar mais a sua vida ao lado dela bom se você acha que não combinou com a sua energia faça uma consulta particular o whatsapp está na descrição do vídeo mas é o 2199 703 7548 fazemos fazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa e agora o canal vai ter membros tá pessoal quem participar do canal de membros o valor é baratinho gente é 8 reais se não me engano você vai ter direito a vídeos exclusivos tá bom dois vídeos por semana exclusivos para quem for membro do canal tá você vai falar o tema lá eu vou fazer vídeos exclusivos para quem for membro tá bom claro que eu vou escolher o tema mais pedido tá o que o universo quer te falar sobre a relação número 3 do nosso querido pai algum sua vida amorosa está sendo beneficiada quando você perdoa à medida que você perdoa a sua vida amorosa você vai atrair uns sentimentos sempre melhores para a sua vida dê uma chance ao seu relacionamento trabalhe na sua parceria para você trabalhar nessa situação aí é seguro para você amar novamente abra o seu coração para dar e receber a maior energia de todas que é o amor o universo fala para você que se você quiser essa pessoa você vai ter tá e de uma forma melhor do que você já teve já teve não desculpa que você nunca teve essa pessoa era uma amizade aonde você vai ter sim alguma coisa a mais com essa pessoa tá opção número 3 é uma pessoa que nunca teve nada com essa pessoa quando eu falo em reconciliação pessoal é uma reconciliação não quer dizer que você vai virar ser um casal vai voltar a ser um casal com essa pessoa tá entendeu mas aqui no número 3 saiu uma energia de alguém que já teve algum relacionamento com essa pessoa embora não seja para quem teve relacionamento com essa pessoa mas saiu essa energia aqui também para algumas pessoas tá aqui é para quem teve uma amizade com essa pessoa está conhecendo a pessoa se afastou mas essa pessoa tem sentimento por você está sofrendo muito por você depois desse afastamento e ela gostaria muito de voltar de novo para a sua vida tá voltar relacionamento não quer dizer que seja só entre casais relacionamento é uma amizade várias outras situações amizade colorida entendeu pessoal isso é um relacionamento estou explicando porque senão daqui a pouco vem a gente lá no comentário mas eu não entendi por isso que eu estou explicando tá bom vamos para a opção número 4 a opção do meu querido pai Xangô para quem nunca teve nada com essa pessoa você vai mentalizar a pessoa para quem nunca teve nada com essa pessoa e vamos descobrir se esse afastamento foi definitivo ou vai ter uma reaproximação lembrando pessoal lembrando essa opção para quem nunca teve um relacionamento sério nunca foi casado nunca morou junto você vai mentalizar essa pessoa aqui e vamos descobrir se esse afastamento mentaliza essa pessoa aí gente foi definitivo ou não tá bom mentaliza essa pessoa por favor somos do canal enigma do oriente vamos lá pessoal para você escolher a opção número 4 de pai Xangô você nunca teve nada com essa pessoa é uma amizade nova uma amizade antiga ou uma reconcilia ou uma pessoa nova que se está conhecendo se esse afastamento foi definitivo como essa pessoa está após o seu afastamento ou se esse afastamento vai acabar pessoal mentaliza por favor essa pessoa vamos ver mentaliza esse ser humano por favor então pessoal Igor Silva como essa pessoa está após o meu afastamento gente essa pessoa está estagnada está fugindo de envolvimento não quer saber de nada nem de ninguém está sofrendo está na solidão está dando tempo para pensar nela mesmo tá bom uma pessoa que está refletindo muito na vida essa pessoa está à espera de você ela quer uma notícia sua ela tem muito apego a você e está muito apegado às recordações de você tem um sentimento grande por você tá essa pessoa te deseja deseja voltar para a sua vida deseja ter uma relação com você quer um compromisso sério com você novamente tá essa pessoa que ela quer um compromisso sério com você qual é o compromisso sério que ela quer ela quer te assumir aqui é uma reconciliação gente numa amizade ou dando continuidade em alguma coisa que você estava tendo para ter um relacionamento se a pessoa quer essa reconciliação por que ela quer essa reconciliação porque ela já tem sentimentos por você a pessoa sente a sua falta tá essa pessoa aqui ela teve que tomar uma decisão e agora ela volta para a sua vida querendo uma harmonia e vejo total possibilidade de você ter um relacionamento com essa pessoa por que porque essa pessoa aqui já tem sentimentos fortes por você e vejo ela vai disputar você seja com quem for se você tem alguém ela não vai disputar você eu vejo ela voltando com uma transformação com uma novas ideias tá porque ela quer ter você na vida dela ela quer ter uma família com você quer ter uma chance de um amor com você ela quer alguma coisa com você por que ela teve que fazer uma escolha ela fez essa escolha ela vai ter que duelar com você de repente algumas pessoas que estão aqui nesse montinho tem alguém e essa pessoa vai ter que duelar para ter você tá ela está disposta a duelar ela tem medo de te perder por isso que ela vai voltar vai se reaproximar de você tá vejo que não demora vai ser uma coisa rápida ela vai se comunicar com você ela ela te elegeia procura saber de você essa pessoa aqui pode ser uma amizade do passado uma amizade nova essa pessoa não vai conseguir ficar sem você hoje com esse afastamento ela descobriu que tem sentimentos por você e ela vai lutar para ficar com você é como se ela já tivesse tomado essa decisão e quer você na vida dela tá mesmo que ela tiver que atropelar quem seja para poder estar com você ela vai realmente tomar algum tipo de ação recado do universo Fique otimista sobre sua vida amorosa pensamento positivo vão trazer o amor até você amor verdadeiro este romance é de uma vida essa pessoa quer você de verdade e você está no momento você está muito atrativa ou atrativo a tendência é que você realmente traga essa energia de sedução você está num momento muito muito sedutor ou sedutora as pessoas vão te olhar mais vão te desejar mais e essa amizade que você está batendo aí essa amizade colorida ou não essa pessoa realmente vai querer uma oportunidade com você de verdade parabéns pela sua tiragem eu sou Igor Silva esse é o canal Enigma do Oriente do Oriente